O J.A. estreia na próxima segunda-feira uma série especial de reportagens sobre o HIV. Uma série feita com carinho pela nossa produção, edição e pelo repórter Ilson Gomes, que está aqui comigo no estúdio. Ilson, seja bem-vindo. São cinco reportagens que começam já na próxima semana, não é isso? E elas falam também sobre o combate, sobre... Faz um geral para a gente sobre o que vai ser essa série na semana que vem. Boa noite, Carol. Boa noite a todos vocês de casa. Olha só, a gente vai mostrar vários assuntos e primeiro é o cenário do HIV aqui em Belo Horizonte e em todo o Brasil. E um dado, Carol, me chamou a atenção. A cada 15 minutos uma pessoa é infectada com o vírus HIV, segundo o Ministério da Saúde. E olha só, 830 mil pessoas no Brasil são portadoras, são soropositivas e 112 mil pessoas não sabem que são infectadas. Então, isso me chamou muita atenção ao longo dessa reportagem. E a gente vai falar também sobre o combate a esse vírus, né? O que é importante e também o preconceito, não é isso? O preconceito, Carol, existe muito, muito. Um preconceito velado, né? Muitas vezes, o que acontece? As pessoas, elas não sabem que um aperto de mão, um abraço não transmite o vírus. Eu costumo dizer, Carol, que o preconceito, ele vem por causa da falta de informação. Então, assim, a gente vai tratar sobre isso, as pessoas que precisam de um apoio psicológico até para conseguir conviver com o vírus. Vamos assistir agora um trechinho dessa reportagem que a gente preparou, da primeira reportagem que vai ao ar na semana que vem. Vamos ver. Vamos sim. Eu estava no relacionamento e aí eu fiquei muito doente, muito doente mesmo. Fiquei de cama um mês, mais ou menos. Eu não imaginava passar HIV na minha cabeça, passar AIDS, nunca passou. Até o momento que meu pai virou para mim e perguntou, você não está com AIDS, não? 830 mil brasileiros são portadores do vírus. E o pior disso é que 112 mil não sabem que estão infectados. Muita gente não acha que comigo não acontece, acontece com os outros, né? Eu não sou de um grupo, não tenho grupo de risco mais. Ah, não no meu comportamento, não tenho comportamento de risco. Tem situação de risco. Todas as pessoas devem fazer o teste de HIV pelo menos uma vez na vida, como um pontapé inicial. Mas isso faz parte da rotina do cuidado com a saúde. Assim como a gente mede a pressão, assim como a gente faz os check-ups, né? De forma bem genérica. A testagem para o HIV e outras DSTs deve fazer parte da rotina de cuidado com a saúde. Se cuide e nunca elimine a camisinha. Pois é, Wilson. A camisinha continua sendo a principal arma no combate, né? Exatamente. O que acontece muitas vezes é que a pessoa começa um relacionamento amoroso ali, e passa um, dois, três meses utilizando o preservativo e logo em seguida, Carol, abandona a camisinha. E muitas vezes é nesse momento que acontece o contágio aí, a pessoa é infectada pelo vírus HIV. E a gente vai falar também sobre o tratamento, sobre o combate, o tratamento que as pessoas são submetidas. Exatamente. E uma coisa importante também, a cura da AIDS. Os especialistas estão otimistas com relação a isso? Carol, muito otimistas. Existem pesquisas, mundo afora, falando sobre esse tratamento e também a cura da AIDS. Olha só, existe também um estudo sendo feito nos Estados Unidos, mostrando que os pesquisadores conseguiram retirar de ratos vivos o HIV por meio de uma edição de DNA. Então, é um estudo muito aprofundado. Aqui perto da gente, a Funed, tem uma pesquisa também utilizando nanotecnologia para tratar, né? Para que os medicamentos que possam ser usados aí não sejam tão invasivos. E os testes são importantes e são fundamentais. Quanto antes a pessoa descobrir, começa o tratamento, é isso? Olha, Carol, o que acontece muitas vezes é que a pessoa tem o medo de fazer o teste. E quando isso acontece, mais pessoas são infectadas, o vírus circula com maior facilidade. Por isso é muito importante, o teste é gratuito, é rápido e a pessoa não pode ter medo. Se a pessoa descobre antes que está com HIV, ela consegue ter uma vida muito próxima ao normal, entendeu? Então, é por isso que aí a pessoa deixa de... ela sabe que é portadora do vírus HIV, mas não chega a ter AIDS, né? Que é quando a pessoa já está naquela fase mais terminal da doença. E que começa logo o tratamento, não é isso? Exatamente. Então, tá bom. Gente, olha, não perca a série estreia na próxima segunda-feira, a partir das 7h15 da noite. Obrigada pela participação, Wilson. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Que é tão importante e é nosso dever informar, não é isso? Informação sempre que combate o preconceito. Ok, obrigada.